Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou finalmente partilhar com vocês a história por trás dos meus dentes. Pois é, já passei por algumas cenas com os meus dentes. Já arranquei os sisos, já tive aparelho 7 anos. Se tu queres ouvir essa história, continua a assistir ao vídeo. Vou começar pelo início, de quando eu era bebê. Eu não utilizei a chupeta, é verdade, eu utilizei o polegar. O que fez com que os meus dentes de cima ficassem permanentemente tortos. Lembro-me perfeitamente que os meus pais diziam que eu tinha imensa dificuldade em ficar com a boca assim, fechada, eu ficava sempre assim, parecia um ratito. Porque realmente usar o polegar fez com que os meus dentes ficassem fora da boca e eles literalmente faziam assim um arco. Eu vou inserir aqui uma foto para vocês verem o que é que eu estou a falar. Então desde cedo os meus pais perceberam que eu precisava de usar aparelho. Eu coloquei aparelho mais ou menos com 10, 11 anos e coloquei aqui em Lisboa. Só que o que acontece? Não sei se vocês sabem, se calhar já sabem, se vocês fazem parte da Ohana Family há mais tempo. E aos 12 anos mudei-me para o Porto. O que fez com que o processo que eu estava a fazer aqui em Lisboa com o meu aparelho dentário fosse um bocadinho para o charco, né? Porque basicamente eu tive que andar à procura de outros doutores e outros médicos e andei um bocadinho a tocar-te o lado, estão a ver, andei à procura do ideal porque havia um doutor, por exemplo, que dizia que eu precisava de pôr implantes e os meus pais iam a outra opinião e o doutor dizia, não, 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 ela não precisa de nada disso. Então foi um bocado complicado, andei um bocado de médico em médico por algum tempo. Mas depois lá consegui acabar o processo e, portanto, tudo até ao fim com o doutor. E aos 27 anos tirei o aparelho. Se vocês usaram o aparelho, vocês sabem que tirar o aparelho é das melhores sensações de sempre e eu lembro-me perfeitamente que das coisas que eu tinha mais saudades era de trincar uma maçã assim com os dentes que eu não fazia há há que séculos, não é? Porque realmente eu usei o aparelho cerca de 7 anos, muito tempo. Não é assim hoje em dia, graças a Deus, mas pronto, na altura para mim foi assim. Entretanto, fui para a faculdade, comecei a beber café e aí é que os meus dentes começaram a amalecer à séria. Os meus dentes nunca foram brancos, tipo, eles eram normais, não eram assim muito brancos, nunca foram. E eu não tinha lá estado, não tinha muito cuidado na altura, depois, entretanto, adotei esse cuidado de usar palhinha, muito importante. Mas na faculdade, vocês às vezes, não é? Chegam à faculdade, vão à máquina, bebem um café e pronto. E, entretanto, eu entrei para o YouTube e no YouTube as pessoas também não perdoaram. Comecei a receber comentários a dizer, oh Ana, mas tu não lavas os dentes, tu não escovas os dentes, parece que lavas os dentes com manteiga, parece que barras os dentes na manteiga dos dentes tão amarelos. Na altura não tinha meios para fazer o branqueamento, então o que é que eu fiz? Mandei vir umas tiras branqueadoras que eu ouvia as americanas, as YouTubers americanas todas a falar que eram as Crest White Strips. E eu pensei, bem, como é que eu vou arranjar isto? Eu não sou americana, onde é que eu vou arranjar estas tiras? Eu encontrei um site francês, todo manhoso, tudo em francês. Mandei vir, elas lá chegaram, utilizei e realmente elas surtiram um efeito incrível. Só que não compensou porque fiquei com uma sensibilidade dentária horrível, horrível. Eu tive de tomar Benorons. Não recomendo. Entretanto, o ano passado, fiz um branqueamento aí já numa clínica e tudo mais, também tive alguma sensibilidade, fiquei realmente com os dentes mais brancos, mas ainda assim, este ano, queria voltar a fazer um branqueamento, mas voltar a fazer, se calhar, uma coisa diferente. E então eu comecei a investigar e vi que na Clinica Mint havia um branqueamento que dizem que é tipo o Ferrari dos branqueamentos, que é o Philips Zoom. E eu, ok, eu quero bem fazer esse branqueamento porque dizem que é, tipo, o melhor. Então marquei na Clinica Mint para fazer o branqueamento, o Philips Zoom. E realmente, pessoal, quando eu vos digo que cheguei a casa e já notei diferença, foi uma coisa abismal, tipo, eu mandei logo selfies, fiz logo videochamada com toda a gente a mostrar ó, meu sorriso está tão branquinho e realmente estava super branquinho. Ainda não tinha feito, lá está a Smile Transformation, o Smile Design. do Dr. Eduardo, mas já vamos a essa parte. O Philips Zoom é um branqueamento que vocês fazem parte, portanto, do branqueamento e do processo na clínica, no consultório e a outra parte em casa. E eu tenho aqui a caixinha para vos mostrar, porque eles dão-vos uma caixinha, a dizer, Philips Zoom e fazem umas, uns moldes, umas goteiras, se vocês usarem um aparelho vocês reconhecem. É muito fácil, vocês aplicam aqui um bocadinho de produto, aplicam a gotar-nos aos dentes e depois vão dormir. Voltei à clínica Mint e foi aí que o Dr. Eduardo me disse, bem Ana, eu acho que o teu sorriso pode levar aqui todo o makeover e acho que é muito fácil e é possível. Queres ver como? Porque eu tinha dito ao Dr. Eduardo que eu até estava a considerar colocar facetas ou lentes de contacto, que é um processo super permanente e eu ainda sou um bocado nova para colocar facetas, estão a ver? E o Dr. disse, não é preciso Ana, tu tens os dentes ótimos. Vamos só fazê-los ficarem ainda mais bonitos. E foi aí que o Dr., nunca mais me esqueço, eu vou inserir aqui as imagens, o Dr. pegou numa caneta de filtro preta e por baixo fez assim uma linha, uma cena. Eu não sei bem o que é que ele fez porque eu estava anestesiada, não sei se foi limar, não sei, vocês têm que perguntar à clínica Mint o que é que o Dr. Eduardo fez porque eu não sei bem, também não percebo bem da coisa. Só sei é que o meu sorriso foi disto para isto e parece que eu tenho assim uns dentes dentes de Hollywood, tipo os dentes incríveis e facetas e lentes de contacto e não, são os meus próprios dentes. Eu nunca tive os dentes tão bonitos na vida, eu juro-vos, eu só queria ter ido à clínica Mint mais cedo porque o Dr. Eduardo fez mesmo com que eu ganhasse uma confiança no meu sorriso que eu nunca tive. Para além do Philips Zoom, na clínica Mint vocês podem encontrar outro tipo de branqueamentos ambulatório, ou seja, que vocês podem fazer em casa, como por exemplo, aquelas canetas que se vê imenso à venda no Instagram e não sei o quê, que eu acho sempre que é um scam. Por isso, quando eu vi estas canetas branqueadoras da clínica Mint eu pensei, ok, isto é de confiança. Estão a ver, vem assim, numa caixinha. A minha não está aqui porque eu uso-a, deve estar na casa de banho, alguns perdida. Mas estas canetas branqueadoras funcionam mesmo porque lá está, são da clínica Mint, vem com as instruções aqui atrás e ainda tira as branqueadoras que também foi o que eu usei, mas lá está, não dou muito confiança e isto é mesmo dentista, vocês podem mesmo confiar. E eu uso realmente a caneta para manter o branqueamento em casa, ou vocês perguntam, mana, como é que tu mantens o branco nos dentes, como é que tu consegues? Dica número 1, utilizem palhinha porque o café mancha imenso e os meus dentes têm imensa tendência a ficar manchados e a embaralecer. Não há hipótese, há pessoas que não têm esse problema, mas eu tenho. Então eu uso sempre palhinha, ando sempre com uma palhinha também na carteira. Ah, outra coisa, eu não bebo refrigerantes também, eu não gosto de Coca-Cola, eu não gosto de pizzas com gás, o único refrigerante que eu bebia era Ice Tea, mas é interessante também, deixei de beber Ice Tea desde que vim viver sozinha. E este foi o vídeo pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, finalmente ficarem a conhecer a história por trás dos meus dentes. Muito obrigada à Clinica Mint, eles realmente deram-me esta confiança e fizeram com que o meu sorriso fosse invejável e lindo e não consigo agradecer o suficiente. Eu sinto-me super, super grata por ter conhecido a Clinica Mint e o Dr. Eduardo. Muito obrigada também à Sofia que é tão querida e recebeu-me tão bem. Passem no Instagram da Clinica Mint, sigam-nos por lá, eles são super simpáticos e se tiverem alguma dúvida, que tenha, portanto, especificidades técnicas, estão a ouvir em relação ao que eu fiz e o que vocês gostariam de fazer, não hesitem em contactar a Clinica Mint, pode ser através do Instagram, através de e-mail, porque realmente se forem perguntas muito específicas, eu não sei responder, como é óbvio, mas se tiverem alguma pergunta para mim sobre o meu aparelho, sobre a remoção dos sisos, já agora, se quiserem voltar a falar um bocadinho sobre isso, deixem ficar aqui em comentário. E é isso pessoal, da minha parte é tudo por hoje, se vocês gostaram deste vídeo deixem like aqui em baixo, subscrevam, ativem o sininho e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!